Essas cartas nunca vieram pro Brasil e são novas. Essas aqui são mais antigas, tem até Shiny. Vou mostrar pra vocês aqui, pera um pouquinho. E a coleção que eu vou mostrar de Mewtwo também, tá? Essa daqui, por exemplo, é um Houndoom Shiny, galera. Shiny. De uma coleção que nunca veio pro Brasil. Mas eu ainda não tirei o Ambion. Eu já vou falar pra vocês que eu já comprei o Ambion separado. Porque vai que eu não tiro, né? Aproveitei que tava baratinho, eu comprei. Se acaso eu não tire, né? Mas o legal é tirar aqui, né? Olha que legal esse Cinderace aqui. Esse Cinderace tá da hora. Muito da hora. Colecionador de todo o Brasil, esse é o seu canal de cartas de Pokémon. Ah, que dia. Hoje, que dia. Vocês vão ver umas aberturas de pacote agora. Vocês vão ver algo mágico, mas eu quero dar um recado pra vocês muito importante. Primeiro eu queria agradecer de coração a vocês. A gente tá chegando a 350 mil inscritos, tá? E vocês já sabem o que vai acontecer quando a gente chegar lá, né? O que a gente vai abrir aqui no canal, né? Tem muito mais coisa vindo, assim. Eu tô investindo bastante no canal. E queria mostrar umas coisas pra você. Falar uma coisa pra vocês aqui da minha coleção muito importante. Que eu vou mostrar aqui, é bem bacana. Já queria agradecer você pelo seu like. Sempre que você dá o seu like. Sempre que você ajuda aqui no canal. Verifica a sua inscrição também. Porque às vezes o YouTube tira você do canal e tal. E ver também o sininho. Porque todo dia tem um vídeo novo aqui, divertido, tá? É um trabalho que eu tenho feito. Eu vou mostrar pra vocês coisas que não tem aqui no Brasil. Tá? Cartas que não tem aqui no Brasil. É um trabalho que eu venho fazendo, que não é fácil. Eu edito mesmo os vídeos. Eu faço tudo aqui. Daí eu invisto nas coleções. E eu tenho coleções, tipo assim, muita coleção. Se você quiser ver algumas das minhas coleções que eu vou colocando ao passar do tempo. É só você ver aqui, né? É uma playlist. Tem no meu canal. Você vai lá e... Coleções. Tá lá a playlist das minhas coleções. E aí você pode ver as minhas coleções desde as mais antigas, tá? E tem cartas aqui que eu vou mostrar pra vocês que nunca vieram pro Brasil. Eu vou fazer um vídeo. São algumas. Alguns exemplos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo essas duas cartas aqui? São artes premium que ainda não vieram pro Brasil. Não sei se virão, tá? Eu acredito que sim, mas não agora. Mas essas aqui são uma... Nossa, olha a proteção que tá aqui. Olha isso. São uma das cartas, tá? Aqui, japonesas. De arte premium que ainda não vieram pro Brasil. Então, eu vou fazer um vídeo em breve. Em breve eu vou fazer esse vídeo. De cartas que nunca vieram pro Brasil. Cartas até, inclusive, por exemplo, essa de massinha. A minha coleção de massinha... Eu vou fazer um vídeo atualizado. Que é a maior coleção de massinha. De cartas de massinha do mundo, tá? Não é do Brasil. Não é do mundo mesmo. Essa daqui, por exemplo, é um Houndoom Shine, galera. Shine. De uma coleção que nunca veio pro Brasil. A gente vai falar sobre isso também. Várias cartas Shine. Então, eu vou fazer um vídeo específico. Então, fica atento aqui no canal. Verifica o seu sininho. E é claro que eu vou fazer uma coleção só do Mew2. Do Mew também, né? E vou mostrar essa versão Rainbow. Essa carta aqui também nunca veio pro Brasil. Então, fica atento no canal. Que eu vou fazer a coleção de Mew2 aqui no canal. Fica atento. Verifica o seu sininho, tá bom? Bora pro vídeo? Vambora. Pra gente abrir um monte de pacotinho agora. Cada abertura é uma mágica aqui, cara. Cada abertura é uma mágica. Por isso que tem que ir bem devagarzinho, cara. Tem que ir com tranquilidade. Restaurant. Cosmog, por favor. Algo que eu não tenha. Pesquisa de professor. Já tirei. Já tirei. Já tirei. Pesquisa de professor. Isso sempre vai me incomodar. O professor em cima da cabeça aqui, mas... É uma carta fuarte maravilhosa. O preço tá aí na tela. Concentração. Concentra. Concentra. Concentra que vem. Concentra que vem. Concentra que vem. Ivelton. Ho-Ho. Lugia. E o meu. Calma. Calma. Vamos lá. Esse Halloween maravilhoso. Tá dando sorte o Halloween pra mim, hein? Pikachu voando gigante. Tá dando bom. Tá dando bom. Já vi essa carta. Esse Halloween tá maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá. Rondon. Ivelton. Ho. O que é isso? Desjavu? De novo? O cara tá linda, mas assim? Tão rápido? Vamos lá. Vem coisa boa. Vem coisa boa. Vamos lá. Ho-Ho. Depois o Pikachu vai ter alguma coisa. Seja algo muito bom. Pássaro lindo. É aqui. Aqui tem coisa boa. Aqui tem um. Aqui tem coisa boa. E um Blastoise. Nossa, quando eu tirei os Blastoise no início, eu tava louco. Louco. Agora, claro que eu tô mais tranquilo, né? Tô. E aí... E aí... de Alga palco e a dupla Pikachu, agora vem uma coisa boa não que o Pikachu não seja uma coisa boa uuuh, treinador é uma dupla, é uma dupla que sempre aparece eu preferia que viesse pouca carta e mais top, sabe eu não ligava de muita carta não aí eles barateavam até os os boosters, né eu não ligo não é você é você é você, é você, é você, é você, é você de Alga, Cosmóin depois do Professor, vem Alga Fala meu garoto isso Fala minha garota, meu Deus do Céu consegui e gente, eu tinha comprado um, sabia, eu tenho dois eu comprei um de tanto desespero que eu achava que eu não ia conseguir tirar e eu omitei, eu tirei isso faço até vermelhaço aqui, ó nossa meu Deus nossa eu omitei total eu imaginava que ia sair agora meu Deus do Céu essa carta, a original, né a original é 16 mil reais pra cima o negócio quando ela tá MM, né nossa o preço dessa carta aqui vai variar bastante caramba, vou colocar uma lente melhor pra gente ver eu não acredito nisso mitei eu pensei que eu não ia conseguir tirar aí eu comprei uma dessas daqui e essa foi que eu tirei vamos ver aqui essa daqui eu comprei com medo de não conseguir e essa aqui foi que eu tirei tá vou mostrar aqui pra vocês minha unha tá crescendo de novo tenho que fazer a unha mas ela tá limpinha, tá gente vamos lá, peraí aqui olha só você vê aqui a textura da carta toda, ó menos o olho do Ambryon, ó tá vendo que o olho do Ambryon ele tá meio que em verniz ó, lembrando a Gold Star vocês lembram o Charizard Gold Star também é bem valioso e o Ambryon ele é muito valioso tá, ó carta original não essa de 25 eu não tenho essa carta por incrível que pareça eu não ia investir nela jamais é muito caro só que olha só que doido muito louco, né galera, muito obrigado a gente se vê amanhã no próximo vídeo todo vídeo aqui então vê o seu sininho, tá obrigado pelo seu like todo vídeo tem uma surpresa bora se divertir aqui no canal amanhã a gente se vê um beijo, fiquem com Deus tchau, tchau